Olha eu aqui arrumando a minha estralha, caixa virou de cabeça para baixo, está uma bagunça, tudo empoeirado gente. Pois é, vem comigo, que eu estou arrumando essa estralha e pensando em pescar no canal de Bertioga. E vamos estar conversando sobre esse assunto. Eu sou Claudene Garcia, de Cidade, Nareza e Companhia. Em Bertioga, gente, tem um canal que é 30 quilômetros de extensão. E nesse canal, diz que é ótimo para pescaria, é um lugar que tem muitos barcos, né? E tem pier, para quem não gosta de pescar de barco ou não tem condições, pesca ali mesmo no pier. E, pelo que eu ouvi falar, se pega muito peixe. E as propagandas que tem, que tem muito barco especializado em pesca de roubalo, né? Tem uma turma lá que sabe os locais para pescar, roubalo. E, olha gente, a minha estralha está tudo bagunçada, tudo suja. É coisa de pescador mesmo. Estou arrumando aí, porque virou de cabeça para baixo. Então, gente, aí nós estamos dando essa dica para você que gosta, né? De pescaria, que gosta dessas coisas. Nesse lugar aí tem sorveteria, tem lanchonete, tem praia. Muitos barcos que façam de todos os tamanhos, barcos de luxo. Então, é um passeio que vale a pena, né? Tem o mercado do peixe aí, que a turma está sempre comentando aí, que é muito bom visitar esse mercado do peixe. Não se esqueça, é o canal de Bertioga, que fica a 108 quilômetros da capital de São Paulo. Indo pela Mogi Bertioga, gente, que dá acesso. Aí, na verdade, Bertioga pertence ao litoral norte, mas fica próximo da Baixada Santista. E a gente está dando essa dica para você. Quem sabe você que gosta de pescar como eu e visitar esse lugar. Um dia desse aí, por volta das duas horas da tarde, um amigo meu fez uma live. E o cara pegando espada duas horas da tarde, né? Eu estranhei, até falei assim, você está mentindo, meu amigo. Você, desculpa aí. Sei que você é pescador, mas espada duas horas da tarde. E ele falou, pois é, está aqui e pega duas horas da tarde. E a gente viu porque ele estava transmitindo ao vivo, de dentro do barco, lá. Ele, pelo celularzinho dele, estava mostrando para todo mundo que duas horas da tarde ele estava pegando e pegando muita espada. Então, gente, é mais uma dica aí do nosso canal. E sempre procura trazer dica de pescaria, de natureza, de praia, de cidade, né? Sempre estamos falando disso. Então, se você gosta aí de pescar, dá uma dica aí. Canal de Bertioga, gente, aí. A cidade de Bertioga, que vai dar para você passear, se divertir e fazer uma pescaria boa. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe aí, né? Nos ajude aí para que esse canal possa alcançar o maior número de pessoas. Aqui é Claudio Negarcia, Cidade, Natureza e Companhia.